Troque suas próteses removíveis ou dentaduras por dentes fixos em até 24 horas. Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Na tarde desta quarta-feira, dia 23 de junho, na cidade de Guaxupé, a equipe motopoliciamento GPMOR prendeu dois estelionatários moradores da cidade de São Paulo que estavam aplicando golpes na região. Segundo informações da Polícia Militar, a equipe de policiais que prestam o serviço de motopatrulhamento GPMOR patrulhavam o centro da cidade e depararam com um homem bastante suspeito na área central. Ele estava próximo a um veículo HB20 de cor prata com placa Mercosul. Foi abordado e encontrado a máquina de cartão. Ele apresentou várias histórias contraditórias, mas quando notou que não era mais possível lubridiar os policiais, acabou assumindo que estava dando golpes na região. Os policiais notaram a presença de outro homem próximo à ponte do bairro Agenor de Lima, que, ao notar a presença dos policiais, jogou alguns objetos no rio. Durante a abordagem, foi constatado que o que ele havia jogado era vários cartões e não foi possível pegar, mas após várias contradições, o homem também assumiu que estava dando golpes na região. Diante do extrato da máquina de cartão, a PM conseguiu localizar a vítima de 76 anos da cidade de Jacuí. Em contato com ela, a mesma informou que recebeu um telefonema de um rapaz dizendo que era do banco e que seus cartões haviam sido clonados, que um funcionário do banco buscaria os cartões para solucionar o problema. Após alguns minutos, o rapaz foi até a casa e pegou os cartões e senhas. Disse que, após o cancelamento, devolveria. Foi localizado no carro dos autores mais cinco máquinas de cartões e vários extratos, sendo constatado que os autores já haviam dado outros golpes na região. Eles foram presos e encaminhados por crime de estelionato e apresentado na delegacia de polícia civil para serem autuados. Vivemos em nossa cidade o pior momento da pandemia. A luta contra o Covid ainda não acabou. Usar máscaras e lavar bem as mãos tem que virar hábito. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Sem culpa, dessa vez por amor. Quanto mais seguirmos as orientações e respeitarmos as determinações, mais cedo poderemos voltar a ter uma vida normal. Pequenas atitudes com grande empatia podem salvar vidas. Faça sua parte. Prefeitura de Guaxupé